Olá pessoal, aqui quem fala é o professor de Química do Centro Educacional de Paula, o professor Luiz. A gente está na nossa segunda unidade, vai ser nossa terceira aula de Química do primeiro ano. Bom, a gente ainda está em isolamento social, então estamos trabalhando sobre aulas virtuais. E o conteúdo dessa segunda unidade é substâncias, ele é um conteúdo muito mais fácil para se entender do que o conteúdo da unidade 1. Só que o conteúdo da unidade 1, ele é um pré-requisito. Eu preciso entender a unidade 1 para eu conseguir entender a unidade 2 completamente. Então, vamos ao estudo, pessoal. O que são substâncias químicas? Química é uma ciência que se ocupa em estudar fundamentalmente a composição, as propriedades e as transformações das substâncias químicas. E o que é uma substância química? Uma substância é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Dentre essas propriedades estão o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, o fato de ser inflamável ou não, a cor, o odor e etc. Duas substâncias diferentes podem eventualmente possuir algumas propriedades iguais, mas nunca todas as propriedades iguais. Vamos começar com substâncias puras. Como o próprio nome diz, elas já estão puras, ou seja, ela não está misturada com nenhuma outra substância. Vamos pensar no seguinte. A gente tem esses desenhos aí do lado. Tem esse desenho que tem duas bolinhas verdes, uma ligada com a outra, e tem um outro desses duas bolinhas verdes ligado a uma bolinha amarela, um de cada lado. Vamos pensar que essas duas bolinhas verdes são hidrogênio e essa bolinha amarela é o oxigênio. Está mais ou menos na proporção de um oxigênio bem maior do que o hidrogênio. substâncias simples. Significa que nessas substâncias, a gente só vai encontrar na simples, no caso a gente só vai encontrar o mesmo átomo o tempo todo e esse átomo vai estar ligado com ele mesmo. Um exemplo dessa bolinha verde que a gente está falando que é o hidrogênio, que ele está ligando com outro hidrogênio e a gente não vai encontrar mais nada além dessa ligação com o hidrogênio. No caso da substância composta, a gente pode encontrar mais de um átomo, mas nessa molécula, né, quando a gente tem ligações de vários átomos, a gente chama de molécula, a gente vai apresentar sempre a mesma molécula, vai ser sempre a mesma molécula, então eles vão estar sempre ligados do mesmo jeito, né. No caso, um exemplo aí, né, a gente tem duas moléculas de hidrogênio para o oxigênio, a gente só tem essa ligação, H2O, 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 a gente tem quatro moléculas de água aí, né. Mistura, né. Uma mistura é uma porção de matéria que corresponde à reunião de duas ou mais substâncias puras. A partir do momento em que elas são reunidas, deixam de ser consideradas substâncias puras e passam a ser consideradas substâncias, as substâncias componentes da mistura. Vamos ter mais ou menos a ideia de que eu estou pegando esse gás de hidrogênio aí, né, que eu estou falando, esse H2 e estou misturando ele com a água, né. Então está virando... Então eu tenho uma substância, eu tenho uma mistura, eu já não tenho mais uma substância pura, eu tenho uma substância, ou eu tenho uma mistura. Por quê? Porque eu não tenho mais só o meu H2, eu também não tenho só mais o meu H2O. Agora está H2 mais H2O misturado. Eles não vão se ligar, eles vão simplesmente ficar misturados ali. Propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade são importantes para identificar as substâncias puras e diferenciá-las das misturas. São denominadas propriedades específicas da matéria. Tá. Mistura homogênea e heterogênea. Mistura heterogênea é uma mistura que não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Hétero significa, né, diferente. Significa que a minha substância vai ter duas fases. Um exemplo disso é se eu misturar a água com o óleo. Né? No caso, substâncias homogêneas. Homo significa que são iguais, né. Por exemplo, as águas salgadas, o ar apresentam... As águas salgadas, né, o ar, eles apresentam uma única fase, né. A água do mar contém, além de água, uma quantidade enorme de sais minerais. O ar é uma mistura de nitrogênio e oxigênio que apresentam aspecto homogêneo. Homogêneo significa que a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, se eu misturar álcool e água, eu não consigo diferenciar com o óleo o que é álcool e o que é água. Ele tá tudo misturado. Então, pra mim, está homogêneo. Eu não consigo ter essa dissociação, né. Exemplo de mistura heterogênea. A gente tem água e óleo, né, granito, que eu falei, né. O granito também, ele é um mistural heterogêneo. Se você for olhar o granito, ele tem... É como se fosse uma pedra enorme, não é? É uma rocha enorme. E a gente vai ver várias pedrinhas que foram formadas lá no meio. Então, ele é uma rocha diferente. Ele é uma rocha heterogênea, né. Água e óleo não se misturam, né. Sendo assim, é um sistema que apresenta duas fases. E cada um é composto por uma substância diferente. O granito é uma pedra cuja composição é feita por uma mistura heterogênea de quartzo, feudo, espato e mica. São vários tipos de rocha diferentes, né. Podemos ver pela diferença de cor de cada pedra. Alguns termos muito usados em química, né. Quando uma certa substância é misturada à água, isso resulta em uma mistura homogênea. Dizemos que a substância foi dissolvida na água e que a mistura é obtida... E que a mistura obtida é uma solução aquosa. A água, né, que atua dissolvendo substâncias, né, ela é denominada solvente. E as substâncias que estão dissolvidas são chamadas de soluto. Em sua solução aquosa de sal, por exemplo, a água é o solvente e o sal é o soluto. Quando dois líquidos formam a mistura homogênea, dizemos que eles não são miscíveis, né. A água e o álcool comum são exemplos de líquidos miscíveis. Se, por outro lado, dois líquidos formam a mistura homogênea, dizemos que eles não são miscíveis. E esse é o caso da água e do óleo. Bom, não tem muito o que explicar aí, né. Número de fases de uma mistura. Podemos definir fases como uma porção de amostra de matéria que apresenta as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Uma fase pode apresentar-se contínua ou fragmentada em várias partes. Uma mistura homogênea apresenta uma só fase e uma mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre isso, não, né. No caso, óleo, água e gelo, não é. O gelo, ele tem uma densidade menor do que a da água e tem densidade maior do que a do óleo. Então, pro óleo ele afunda, pra água ele boia, então ele fica ali entre um e outro. A água gaseificada e o gelo. A água gaseificada, ela tem uma densidade um pouco maior do que a da água pura, né. Então, a água gaseificada, ela tem uma densidade maior, então o gelo vai ficar mais exposto pra fora. No caso, óleo, óleo, não, óleo, gelo, água salgada e granito. A água salgada, ela tem uma densidade maior do que a água pura. O óleo, ele tem uma densidade menor e o granito, ele tem uma densidade muito maior do que a da água, por isso que ele afunda. No caso, o gelo, ele tem uma densidade menor do que a da água. Obtendo substâncias puras a partir de misturas, né. Há vários métodos de purificação de misturas. A escolha do método depende do tipo de mistura ser separada, das condições de materiais e econômicas, né. Porque qual vai ser mais barato. E o tempo gasto na separação. Aqui a gente tem dois tipos de mistura, não é. E a gente tem uma mistura chamada de decantação, que ele é usado pra substâncias heterogêneas, quando elas são líquidas. E a gente também tem um tubo de... Como é que é a palavra? Um tubo de centrifugação, não é. Ele é bom pra separar a substância líquida de substância sólida. Decantação. A decantação, né, a mistura da areia e água, ela é heterogênea, né, formada por duas fases. Uma delas é a água e a outra é a areia, né, em uma mistura heterogênea, né, no caso sólido e líquido. A fase mais densa tende a ocupar a posição inferior, né, e a fase menos densa é a posição superior, né. Significa que o que é mais denso desce, fica mais embaixo, e o que é menos denso fica por cima. No caso, é uma maneira de separar a mistura água e areia e esperar que a areia, né, que ela é mais dessa que a água, ela se deposite no fundo do recipiente. Ou seja, deixa essa mistura aí parada, porque tudo que for areia, né, tudo que não fizer parte da água, ele vai descer e ele vai decantar lá no fundo da água. Ele vai ficar, fazer uma crosta lá no fundo da água e depois disso a gente consegue separar. Após a deposição da areia no fundo, pode se transferir a água para outro recipiente. Essa técnica é chamada de decantação. A centrifugação, igual eu falei para vocês, né, caso a separação das fases de uma mistura heterogênea sobre a ação da gravidade seja muito lenta, no caso, se demorar muito para aquilo acontecer, ela pode ser apresentada submetendo a mistura a uma imensa rotação técnica conhecida como centrifugação. Um exemplo prático disso é a indústria de laticínios, né, onde a nata é separada do leite com o uso de grandes centrífugas, girando a grande velocidade, o leite mais denso deposita-se no fundo do recipiente, enquanto a nata menos densa encontra-se na parte superior. É assim que ele vai retirando a nata do leite. A filtração simples. A filtração é um método físico de separação de misturas heterogêneas, duas fases diferentes, por favor. Quando temos um sólido disperso em um líquido ou gás. Basicamente, passa-se a mistura heterogênea por um filtro, isso é, né, um material poroso no qual ficam retidas as partículas sólidas suspensas. A parte líquida ou gasosa, né, ela atravessa o filtro. Existem dois tipos de filtração. Veja como é feita cada uma em laboratório e como elas são usadas no cotidiano em indústrias. Bom, aí, nesse desenho, a gente tem um líquido e um sólido, né, então está fazendo uma filtração a partir de um líquido. E não de um gás, no caso pode ser, por exemplo, a água e a areia. Aí eu tenho, por exemplo, o material de algodão ali no meio, em que vai separar a areia da água. A gente tem também a filtração comum, né, no caso usa um papel filtro, né, que é convenientemente dobrado em quatro pedaços, né, formando um cone. Esse papel filtro é colocado em um funil de filtração do tipo comum, né, a gente usa isso em laboratório. Algumas pessoas usam isso para fazer café também, né. No papel filtro ficam retidas apenas as partículas que não estavam dissolvidas na parte líquida. Então, aquilo que não foi dissolvido vai ficar retido. Esse líquido pode ser constituído por mais de uma substância, mas se as partículas dissolvidas forem muito pequenas, formando uma solução verdadeira cujas partículas dispersas têm um diâmetro menor do que um nanômetro. Ou seja, ele é tão pequeno, é como se fossem... Nossa, é muito, muito, muito pequeno. É, ou soluções coloidais, né, que possuem partículas suspensas entre 1 e 1.000 nanômetros, elas, então, não ficarão retidas pelo filtro. No caso, as partículas, elas vão estar tão pequenas que ela vai passar pelo filtro, né. Somente com técnica química será possível separar essa mistura. Um exemplo muito comum de filtração realizada no cotidiano é quando preparamos nosso café, que foi o que eu falei. É, o coador retém as partículas sólidas do café e extrai substâncias solúveis no pó de café, né. A gente tem a filtração a vácuo, né, e quando a filtração é muito demorada, ela pode realizar uma filtração a vácuo. Também pode ser chamada de filtração por pressão reduzida, que acelera o processo em laboratório... Não, que acelera o processo. Em laboratório, esse tipo de filtração é realizado usando um funil de... Buchner, 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 deve ser alguma coisa assim o nome dele. Buchner, Buchner. Feito de porcelana, que tem um fundo perfurado, né. Então, coloca assim um papel filtro sem dobrar no funil, ou seja, tem um papel filtro inteiro ali, né. Sem dobrar no funil de Buchner, que é posto sobre um... Kitassato. Kitassato, no caso, ele tá usando um tubo de Becker. Enfim, no caso, o que que ele tá falando? Ele tá falando que ele vai ser colocado em um recipiente, né, que ele tá chamando esse recipiente de Kitassato. Dentro desse recipiente a gente tem vácuo, a gente não vai ter ar, a gente não vai ter nada, a gente vai ter vácuo, ou seja, não vai ter nada. Aí a gente coloca um papel filtro inteiro, a gente não vai dobrar ele, vai ser inteiro. E a gente vai colocar ele inteiro no funil de Buchner. Quando a gente coloca, aí a gente despeja o nosso líquido, né. Como vai ter vácuo, esse vácuo vai chupar o líquido. E assim tem um tipo de... Filtração que vai ser potencializada, que ela vai ser mais rápida do que uma filtração normal. Por quê? Porque o vácuo vai tá puxando o líquido. O Kitassato, por sua vez, é acoplado por uma mangueira a uma trompa de água que arrasta a parte do ar da parte inferior do Kitassato, né. Criando uma região de baixa pressão, como eu falei, vai estar em baixa pressão, vai ter um vácuo ali, né. Assim, quando passamos a mistura pelo funil de Buchner, ela é submetida a uma sucção, como eu falei, vai sugar. Em razão da diferença de pressão. Com isso, a filtração ocorre rapidamente. Bom, a gente tem um funil de separação. É, ao misturar, por exemplo, o óleo de cozinha em água, a gente tem uma mistura heterogênea, na qual a fase superior do óleo é menos densa e a parte inferior, que é a água, né, ela é mais densa. E para a gente separar essas misturas heterogêneas de líquido e líquido, os químicos usam a parede de vidro, né, que é o funil de separação. Nossa, que sono, pessoal. Aqui é o funil de separação, para efetuar a separação, a mistura é colocada dentro do funil, né, e tem uma torneirinha ali embaixo. A gente fica girando uma torneirinha, a gente fica girando o... é como se fosse uma nivela da torneirinha, né. Então, a torneira, ela vai ser levemente aberta, permitindo o escoamento gradual, né, vai ser... A gente vai abrir essa torneira e, assim, a água vai escorrer, mas ela não pode escorrer rápido, ela tem que escorrer bem devagar. Né? Por quê? Porque a gente só quer separar uma coisa, a gente quer separar, se ele escorrer rápido, vai tudo correr de uma vez. Então, ela é levemente aberta e a água vai gotejando devagar, enquanto fica alguém ali olhando para ver qual mais perto do olho vai ficar. Aí, quando eu abrir a torneirinha, vai ter um outro recipiente ali embaixo que vai captar o líquido. A gente vai, por exemplo, colocar um copo e esse copo vai ficar pegando a água, né, ele vai ficar captando a água. Vai recolher a água. Aí, a gente vai conseguir fechar a torneira no exato momento em que a fase inferior ela acabar de escorrer, né. E, assim, a gente consegue obter a separação de ambas as fases. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada, ela é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas, que é realizado em partes. Ou seja, né, de forma fracionada. É utilizado quando há mistura de substâncias que são solúveis, o que quer dizer que elas são capazes de se dissolver em líquidos, né. Assim, a mistura passa pelo método de dissolução. Em seguida, é submetido outro método de separação, que finaliza o processo, tal como a filtração e a destilação. Por exemplo, existem várias substâncias solventes. A mais comum é a água, que por esse motivo, né, é conhecida como solvente universal. E a gente tem outros tipos de solventes, que são acetona, vinagre. Tem vários outros tipos de solventes, né. O álcool também pode ser considerado solvente, né. Olha uma dissolução aqui, ó, areia mais sal. O que eu vou fazer? Eu tenho areia misturada com sal e eu quero separar isso. O que eu faço? Eu faço... eu jogo água ali dentro, né, que a areia aqui... que a areia não... que a água vai se misturar com sal, só que a água não dissolve a areia. Aí o que eu faço depois? Eu filtro isso. Fazendo uma filtração, eu consigo separar a areia da água com sal. E agora, o que eu faço pra eu conseguir ter esse sal? Eu simplesmente evaporo a água. Quando eu evaporo a água, vai me sobrar só o sal. Aí eu consegui. Isso é uma dissolução fracionada. Por quê? Porque eu tive que passar por mais de uma parte pra eu conseguir separar as minhas coisas. A evaporação, né, ela é um meio de fazer a separação de misturas, que é, por exemplo, a água e o sal. E é simplesmente esperar pela evaporação completa da água, né, por exemplo, sobre a ação do calor, do calor do sol, né, da luz do calor do sol. Assim a gente consegue separar, é um exemplo. Assim que a evaporação acabar, vai restar somente o sal, né, e esse processo tem larga escala de utilização nas salinas. Isso aí é uma salina, por exemplo, né, onde a pessoa captava a água do mar e fica esperando essa água evaporar pra ela conseguir simplesmente o sal. Destilação simples. A destilação simples é usada pra separar misturas homogêneas quando um dos compostos é sólido e o outro é líquido, né. A destilação simples é utilizada quando há interesse nas duas fases. Eu quero separar, por exemplo, a minha água com sal do meio da... Ah, eu tenho água com sal, eu quero separar a minha água do sal. Esse processo consiste em aquecer a mistura com a aparelhagem apropriada, né. Hum... Ah, já parei. Como esquematizado abaixo, no caso, do lado. Até que o líquido entre em ebulição, como o vapor líquido é menos denso, sabe, ele vai sair pela parte superior do balão de destilação, né, e chega no condensador. No caso, é... Que é refrigerado com água, né, no caso, o que vai acontecer? Eu vou aquecer a minha... Eu tenho água misturada com sal e eu vou aquecer, né, geralmente é uma montarina, uma vela... É uma chama que ela não vai ser tão forte assim, mas ela vai ser forte o suficiente pra fazer a água evaporar. Pra fazer a água entrar em estado de ebulição. O que vai acontecer? Quando a água entrar em estado de ebulição, ela vai ferver, ela vai virar vapor, não é? Esse vapor, ele vai subir e quando ele sobe, no caso, aqui em cima no tubo, a gente tem uma tampa. A gente não deixa ir embora pra sempre. Se eu quero separar da água, o que eu faço? Vai ter um caninho na lateral em que eu encaixo um outro aparelho nesse caninho, né, que vai ser o meu condensador. Quando eu encaixo, esse condensador, ele vai ter um cano que vai levar até um copo, um becker, nesse caso, que foi um becker triangular. E o que eu vou fazer? Esse meu condensador, ele tem outros dois tubos. E o que eu faço com esses meus dois tubos? Eu coloco uma mangueirinha e essa mangueirinha, ela vai estar passando água fria o tempo todo. Por que que ela vai estar passando água fria? Pra eu esfriar o meu vapor de água, pra que assim a água se condense, né, que ela tá em estado gasoso e ela volte a ser estado líquido. E assim eu consigo separar. Onde foi que eu parei? Tá. Destilação fracionada. Destilação fracionada é usada na separação de misturas homogêneas, né, quando os componentes da mistura são líquidos. A destilação fracionada é baseada nos diferentes pontos de ebulição dos componentes da mistura. Significa que, por exemplo, se eu tenho água e álcool, o álcool evapora numa temperatura mais inferior que a água. Por exemplo, o álcool evapora 78 graus Celsius e a água evapora 100 graus Celsius. Então, eu não deixo a temperatura chegar até 100 graus Celsius. Eu deixo ela chegar só até 78 ou até uns 80 graus Celsius, né. No caso, pra evaporar o álcool, pra eu poder separar o álcool da água. Bom, continuando. A destilação fracionada é baseada nos diferentes pontos de ebulição dos componentes da mistura, né. A técnica e aparelhagem é a mesma utilizada na destilação fracionada e a mesma utilizada na destilação simples. Ou seja, são os mesmos aparelhos e a mesma técnica, né. Mas apenas deve ser colocado um termômetro no balão de destilação. Bom, pode-se colocar um termômetro no outro também, pra vocês terem uma ideia de mais ou menos a temperatura que tá. Mas, enfim. Para que possa saber o término da destilação do líquido de menor ponto de ebulição. Bom, no caso do termômetro na destilação fracionada, a gente vai tentar manter a temperatura constante no valor que o que entra em ebulição mais rápido, né. O que evapora mais rápido, só ele evapora e o outro não evapora. Então a gente vai tentar manter a mesma temperatura que evapora o que for, o que entrar em estado de ebulição, que tiver um menor estado de ebulição, um menor ponto de ebulição, né. O término da destilação do líquido de menor ponto de ebulição ocorrerá quando a temperatura voltar a se elevar rapidamente. Ou seja, se a temperatura começar a subir de novo, você pode parar ali, porque acabou a sua destilação fracionada. Reconhecimento de uma substância. Um átomo ou uma molécula são espécies infinitamente pequenas, né. Tão pequenas que não conseguimos enxergar, assim. É muito difícil. Até em laboratório com um telescópio, com um telescópio não, com um microscópio é difícil. Tem microscópios específicos. Quando vemos um material qualquer, temos um número incomensurável, né, imenso de átomos. Íons ou moléculas devidamente agrupadas. Não há menor condição de representar cada espécie que constitui esse material. Portanto, temos algumas notações que representam todo o conjunto de espécies que compõem o material, que seguem as definições, né. O elemento químico sódio, por exemplo, eu tenho inúmeros sódios ali, né. Em um número indeterminado, né. N eu posso chamar assim que ele é um número indeterminado. Potássio, por exemplo, eu tenho um N número de potássio, X número de potássio. O símbolo representa todo o conjunto do átomos, né. O K, se eu tenho, por exemplo, sódio, pode ter, por exemplo, 10 bilhões de sódio. Eu só preciso representar que é o sódio. Eu posso ter 15, 20 milhões de potássio. Eu só preciso falar que é o potássio. Eu não preciso falar quantos tem ali. A menos que seja uma molécula, né. No caso da molécula, eu tenho que falar. Mas, nesse caso, como eu estou representando várias moléculas ou vários átomos juntos, eu não preciso falar. O elemento químico é o conjunto de átomos quimicamente iguais, né. O elemento químico é representado por um símbolo, né. Se a sua representação for por uma única letra, essa tem que ser maiúscula. No caso da representação por duas letras, como no caso do sódio ali, a gente tem duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Todos os símbolos que vemos na tabela periódica identificam um elemento químico. A gente não tem nenhum elemento que substitua nenhum elemento que seja que tenha a mesma representação de outro. Cada elemento tem uma representação diferente. Às vezes, um tem uma letra e o outro tem duas. Por exemplo, o carbono é C e o cobre é C, maiúsculo, U, minúsculo, né. Que vem do latim, culpus, alguma coisa assim. Substância pura é o conjunto de moléculas iguais. A substância pura é representada por uma fórmula, né. Por exemplo, a água, a gente vai representar a água só como H2O. Cloreto de sódio, que é o sódio que cozinha, a gente vai representar ele como NaCl. Observação. O termo substância já indica que ela é pura, portanto, substância é igual a pura. Não precisa falar substância pura, pessoal. Substâncias puras, substâncias puras, como todas as moléculas, são iguais e apresentam propriedades físicas fixas e definidas, o que permite sua identificação. Propriedades físicas dela são o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade. Sempre vai ser a mesma. Um exemplo. Somente a água, né, H2O. Ele apresenta o ponto de fusão a 0 graus Celsius, o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. A densidade dele vai ser 1 grama por centímetro cúbico. A água pura é igual a água destilada, no caso, a água sem sal nenhum. Interessante sobre a água destilada, pessoal. Onde a gente consegue encontrar a água destilada? Somente em laboratório. A gente não consegue encontrar a água destilada na natureza, a gente não recebe água destilada em casa. E a água destilada é um composto até um pouco perigoso. Uma vez, um colega meu em laboratório, não sei o que ele fez, acho que ele estava fazendo gracinha e bebeu um pouco de água destilada. Ele sofreu desidratação, porque a água destilada, quando a gente consome ela, ela vai desarmonizar os níveis de sal do nosso corpo. E com isso, as pessoas têm uma tendência a ter diarreia. Ele teve desidratação por diarreia. E com isso, ele teve que ficar tomando soro por um bom tempo. Então, os níveis de sal do nosso corpo são importantes. Se a gente consumir água destilada, a gente vai desarmonizar esses níveis de sal. E a gente vai ter diarreia e vai ter desidratação. Tá, ok. Continuando. Somente o álcool etílico, que é o C2H5OH puro, no caso. Ele apresenta ponto de fusão, ele congela a menos 117 graus e o ponto de ebulição dele é de 78 graus. Bom, se eu tiver álcool misturado na água, o que eu faço? Eu deixo a uma temperatura constante de no máximo 78 graus Celsius ali. O álcool evapora, a água não. Então, a densidade dele é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Ok. A gente tem aqui, por exemplo, um gráfico de temperatura da água. Não é que conforme o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. E no caso, eu tenho uma temperatura insólida. Quando ele atingir 0 graus Celsius, eu vou ter uma mistura de sólido e líquido. Quando não tiver mais sólido nenhum, aí ele vai começar a subir a temperatura de novo. Vai ter toda a líquida. Quando eu chegar a 100 graus Celsius, eu vou ter uma mistura de líquido e gasoso. E quando não tiver mais líquido nenhum, esse gás, ele vai aumentar a temperatura até... Exponencialmente, né? Até o infinito. Subir, subir, voar. No caso, o álcool, né? Eu vou ter esse meu etanol. O meu álcool etílico, né? No etanol. É, etanol. Ele vai subir uma temperatura de até... Quando ele chegar a menos 117 graus, 117 graus abaixo de zero. Aí ele vai ter uma mistura de sólido com líquido. E a temperatura dele vai começar a aumentar de novo, né? Vai, por exemplo, ir para menos 116 graus, menos 110 graus. A partir de quando não tiver mais sólido nenhum, quando não tiver mais nenhum álcool congelado. Aí ele vai subir a temperatura até chegar a 78 graus Celsius. Quando chegar a ter 78 graus, ele vai ter uma mistura de líquido e gasoso até não sobrar líquido nenhum. Quando não sobrar líquido nenhum, ele vai começar a aumentar a sua temperatura também. E isso acontece com as substâncias poucas. A água abaixo de zero, ela está no estado sólido, né? Sendo aquecida, ela vai chegar até o seu ponto de fusão, que é zero graus. A gente tem uma mudança de estado. Uma parte sólida e outra líquida. Enquanto a água toda não ficar líquida, né? Enquanto a água toda não fundir, a temperatura vai se manter a zero graus, né? E ela vai passar... Quando ela passar para o estado líquido, a gente vai continuar aquecendo. O aquecimento vai continuar até o estado de ebulição dela, que é a 100 graus Celsius. Então, a gente tem uma parte líquida e outra gasosa. Então, quando tudo passar a ser gasoso, a temperatura... Então, enquanto tudo não passar a ser gasoso, a temperatura vai se manter a 100 graus Celsius. Importante, pessoal. No ponto de mudança do estado físico, né? A gente tem a presença de dois estados ao mesmo tempo. No ponto de fusão, a gente tem o sólido e o líquido. No ponto de ebulição, a gente tem o líquido e o gasoso, né? Ok. Substâncias puras, né? Elas podem ser classificadas como simples, como, por exemplo, as fórmulas onde a gente tem um único átomo. O elemento, ele é constituído apenas de um único átomo, por exemplo. Gás oxigênio, que é O2, gás nitrogênio, N2, P4, que a gente tem o quê? Quatro fósforos aí junto. As substâncias, elas também podem ser compostas, né? Quando a gente tem mais de um elemento, como, por exemplo, a água, a glicose, o sulfato de alumínio, o álcool. E uma substância, ela pode ser considerada mistura. Ela já não é mais considerada substância. E uma mistura, ele é o conjunto de moléculas diferentes, né? Quando o sistema, a gente tem substâncias distintas, por exemplo, a água salgada, que a gente tem H2O mais NaCl, água com sal, que foi diluído. Misturas químicas. As misturas apresentam propriedades físicas variáveis. Os valores do início da fusão ou da ebulição dependem da quantidade de cada substância presente na mistura. Por exemplo, né? Eu tenho a mistura de água mais sal, né? H2O mais NaCl. Se eu tenho 1 litro de água mais 58,5 gramas de cloreto de sódio, de sal de cozinha, né? O início da fusão dele, ou seja, ele vai começar a se tornar líquido, né? Quando atingir uma temperatura de menos 3,72 graus Celsius. O início da ebulição dele vai ser 101 graus Celsius. Já se eu tenho 1 litro de água para 117 gramas de cloreto de sódio, a minha fusão dele vai ser mais baixa ainda. A minha fusão dele vai ser quando eu estiver em uma temperatura de 7,44 graus abaixo de zero. menos 7,44 graus Celsius, né? Ou 7,44 graus Celsius negativos. E a ebulição dele, ele vai começar a evaporar, né? A 102 graus Celsius. Ou seja, quanto maior a minha mistura, quanto mais densa, né? Quanto mais misturado for, quanto mais sal tiver na minha mistura, menor vai ser o ponto de fusão e maior vai ser o ponto de ebulição, né? No caso das misturas, o início da fusão e da ebulição à temperatura continua a subir e não fica constante. Por isso temos, por isso temos início da fusão e início de ebulição. As misturas podem ser classificadas como homogênea, né? De solução, né? Um único aspecto em toda a extensão, que é o exemplo do salto solvido na água. E a heterogênea, quando o sistema identifica mais de um aspecto, por exemplo, a água e óleo. Ok, a gente tem aqui os gráficos que representam o comportamento das soluções, né? Das misturas homogêneas em relação ao aquecimento. Esse primeiro gráfico aí está falando, por exemplo, uma substância pura, né? A gente só tem um líquido puro. No caso, a gente tem aí outro exemplo, esse segundo gráfico. Ele está mostrando como seria um gráfico de uma mistura. Dois elementos diferentes que estão em estado líquido. Perceba que a temperatura continua aumentando, mesmo se eu tiver sólido e líquido. Por quê? Porque a temperatura de um vai aumentar, porque não atingiu a temperatura de fusão. Mas a temperatura do outro vai se manter constante. Então, eles vão se aquecer, vão continuar aquecendo a minha mistura. Tanto no estado líquido gasoso, quanto no estado sólido e líquido. Tanto no meu ponto de ebulição, quanto no ponto de fusão. Aí, nesse caso, a gente tem um gráfico que mostra o que falou lá naquele exemplo anterior, né? Que é um litro de água, mais 58,5 gramas de cloreto de sódio. Que o início da fusão dele aconteceu a menos 37,2 graus Celsius, né? E a ebulição dele aconteceu quando começou a atingir 101 graus Celsius. E no caso, a temperatura de ebulição quando eu aumentei, né? Quando eu coloquei 117 gramas de cloreto de sódio, né? O início da fusão dele. Pessoal, ó, só uma ressalva aqui. Não é menos 37,2 graus Celsius, não. Nesse primeiro gráfico é menos 3,72. Só uma ressalva. Já o início de fusão de quando eu coloquei 117 gramas de cloreto de sódio, ele começou o início da fusão dele a menos 7,44 graus Celsius, né? 7,44 graus a praxe de Celsius. E o início da ebulição aconteceu quando eu atingi 102 graus Celsius, né? Observe também que a mudança de estado físico, a temperatura sobe de forma menos acentuada. Quando ela, ele começa a subir a uma temperatura constante, aí quando ele chega nesse ponto de ebulição ou ponto de fusão, a temperatura, o gráfico, ele dá uma mudada, ele abaixa um pouco. Mas ele não se mantém constante ainda. Acontece uma leve alteração na temperatura, mas em escala menor do que acontecia quando tudo era sólido ou quando tudo passou a ser líquido. A temperatura começou a subir constantemente até chegar a um ponto de virada, um ponto de fusão ou ponto de ebulição. Quando chega nos pontos, a temperatura começa a aumentar em uma velocidade menor. Mistura eutética. Mistura eutética são misturas especiais onde o ponto de fusão é constante. Então são misturas em que o ponto de fusão vai ser o mesmo, mas o ponto de ebulição não. O ponto de ebulição vai variar. E a gente tem uma mistura azeotrópica. Onde o ponto de fusão está alterado, onde o ponto de fusão não é constante, mas o ponto de ebulição é constante. Pessoal, aqui é meu contato com o professor. Meu contato com o professor. Eu estou deixando ele em todos os vídeos, todos os slides, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida comigo.